Meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um notebook da Samsung da linha Odyssey. Eu vou deixar o link dele de referência aí na descrição, tá bom? Quem quiser, só acessar aí o primeiro link da descrição, pra poder conferir ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações. Se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre ele, como ele tá sendo pra você, como você tá conseguindo extrair os máximos de benefício desse modelo. Essa é uma linha mais voltada pra quem produz conteúdo, galera, pra quem tá querendo uma máquina mais potente. Inclusive, ele tá até em promoção no momento, né? Quem quiser, só acessar os links da descrição. E eu tento também sempre fazer uma pesquisa de preço, pra achar aí os preços mais baratinhos do Brasil. Então, quem quiser, acessa os links aí na descrição, pra poder conferir. Bom, o primeiro fator, vem com o Core i5H, que já é um processador de altíssima performance. Ele vem de fábrica também com o Windows 10, que é o Windows de última geração. É o Windows mais atual que nós temos aí da Microsoft na atualidade, né? Então, os principais programas, os principais recursos, cara, você vai conseguir utilizar nesse Windows sem problema de compatibilidade. Isso é bom, você ter um Windows atual, vai fazer com que você possa instalar os principais programas sem ter problema com isso. Outro fator também que agrada muito a galera que já tá procurando uma máquina mais potente. Ele vem com 8 GB de memória RAM, e não 4 GB. Normalmente, dentro dessa categoria, a gente costuma ver notebooks com 4 GB de RAM, né? O que acaba sendo um pouco limitado, principalmente pra quem vai fazer edição de foto, edição de vídeo, né? É importante que você tenha uma máquina mais potente. E 8 GB de RAM vai conseguir te auxiliar nesse fator. Outro ponto também que agrada muito é o fato dele ter uma placa de vídeo, modelo GeForce GTX 1650, de 4 GB. Galera, essa já é uma placa mais avançada, pra quem já quer aí tá produzindo vídeos, né? Pra você que quer fazer os principais vídeos que a gente costuma ver aí em canais de YouTube. Cara, sensacional, dá pra fazer com bastante tranquilidade. Já é uma máquina mais potente, mais voltada pra isso. E ele também tem uma tela grande, uma tela de 15.6 polegadas. Até porque ele possui um teclado numérico. Se você vai trabalhar com números Excel, né? Se você vai trabalhar muito com números, ou até jogar, porque é uma máquina mais voltada pro público gamer. Porque faz parte da linha Odyssey, que já são máquinas mais parrudas, né? O teclado numérico é fundamental. E o fato dele ter o teclado numérico faz com que a máquina fique maior. Você ganha mais tela e você também tem uma área maior de apoio. É muito mais confortável digitar em notebooks grandes, né? Que tem teclado numérico. Eu acho isso sensacional. Apesar de ser grande, ele é bem fino. Ele tem uma estética muito bonita. O visual é um dos pontos que mais chama atenção nessa linha Odyssey. Além de toda a característica, os componentes que tem embarcado. Ele tem a tela PSL Full HD LED. Que é uma tela pessoal simplesmente sensacional. Assim, não tem nem o que ficar pensando. É uma tela muito boa. A Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo. E ela, de fato, conseguiu embarcar muita tecnologia. Quando a gente fala em qualidade de imagem, contraste e tudo mais. Então, assim, galera. O link dele está aí na descrição. Acessa. Dá uma conferida. Se você já tiver esse modelo. Se você já teve. Ou se você tem. Deixa aí nos comentários. Os pontos positivos. Os pontos negativos. O que você gosta. O que você não gosta. É muito legal ver a participação de todos vocês. E vocês ajudam diversas outras pessoas que acessam aqui o canal. Tá bom? Então, participa. Deixando tudo aí nos comentários. Muito obrigado, pessoal. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Muito obrigado. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.